Música Ah, meu Deus! Paralho, meu coração descalou aí, peraí! Meu Deus! Nesse vídeo vocês vão ver tudo que for de BMW, vai sair Audi, vai sair Lamborghini, vai sair McLaren e eu vou pedir para vocês uma coisa, comenta lá embaixo, na questão da Lamborghini foi sorte ou habilidade? E ó, quem gostou do conteúdo, também tem outra visão que tá aqui ó, Caião, curva 1 Salve Curveiros, firmeza! Gravando de outro ângulo pra galera! De outro ângulo! Tamo junto rapaziada, bora pro vídeo! Rapaziada, esqueci de avisar tá, agora já começou o vídeo, mas o GTR, Eclipse, Lancer Evolution, Lancer Evolution 9 as Porsche, todas vão sair no outro vídeo que vai sair essa semana, que mostra o Red Brandão acelerando, enfim teve bastante coisa legal aqui na Full Power, 402 metros e eu vou te falar, eu tirei foto com o TK Fury, vou até colocar aí no vídeo tá ali ó, TK, Draquinho e o Anderson Dick, tá pequeno o evento viu? E aí Vigão, prazer, tudo bem? Tudo bom! Cara, vamos lá, qual é o seu carro? R8 R8? 2000 Preparação, o que ela tem escondido aí? Não tem nada, vamos ver o que vai dar aí Você tem mais ou menos uma ideia de tempo que você quer fazer na pista hoje? Cara, vou, vou, vai ser a primeira vez mesmo, vamos ver o que vai ser, não tenho ideia o que vai dar não Mas vai dar bonito, porque o carro já é estiloso velho, então não precisa fazer mais ainda Valeu! Obrigado, boa sorte! Obrigado a você, até mais! R8 das novas V8, V10, desculpa, contra esse mito rapaziada Corvette C8, é novo, primeiro que eu vi, o bagulho é maravilhoso rapaziada, de verdade mano, tá lá pro FuelTech, quem quiser FuelTech aí ó, vai na RS Performance, eu comprei a minha FuelTech lá mano, os cara é brabo viu? Agora a briga é boa Rapaziada, o Corvette perdeu por menos de 0.1 velho, foi muito louco essa hein? Rapaziada Um dos carros mais insanos do evento, vou mostrar pra vocês agora rapaziada É que a, pra quem não sabe, eu sou tetrapléstico, eu não mexo a mão, então pra mim é muito complicado gravar Mas olha aqui, da German Street Cars, os cara monta uns carros absurdos né E esse é um Mustang preparado pra arrancada tá? Literalmente todo preparado pra arrancada, 100% Roda, pneu, kit, interior, tudo, tudo pra arrancada Eu não conheço nenhum no Brasil assim Eu não conheço nenhum no Brasil assim Deu uma rabiada Coisa mais linda O Mustang Marino já feito Um monte de coisinha pra deixar ele mais bonito ainda Paraquedinhas, pneu roubado Roll case Daí da lateral Pra todo mundo ver gravar agora Arrumando paraquedas Tendo certeza do que tá acontecendo ali Pronto pra ser puxado Tirou a trava ali pra Se precisar Tomara que não 10x3x184 Caralho E detalhe rapaziada Ele não acelerou tudo Ele tirou o pé E ainda assim fez 10x13x184 E o bagulho da próxima Deve passar uns 250x160 Tá fácil acelerar tudo velho Tá muito louco O Mustang estão representando hoje Agora Camaro se não me engano esse é nitro Encontra aqui a Race Performance É briga de rua carro de rua Caralho Quer dizer então que você é o dono dessa nave aqui hoje? O famoso pocinha de óleo Que carro que é esse aqui? É uma 3 É no 2000 né Tá bom preparação O que que ela tem? Esconde ou nada? Ela é stroker né Então do 1.8 foi pra 2.0 Ela tem cabeçote 20 valvas original Botamos uma turbinona .70 Master Power E é livre de peso total A gente puxou no dinamômetro Veio 540 de roda e 65 de torque Eu espero que venha abaixo de 11 segundos aí É a minha meta Olha o carro todo aliviado mesmo Caramba Hoje vai voar lindo aqui hein Bom chefe obrigado hein Boa sorte E aí galera Qual que vocês acham melhor hein? Comenta aí Qual dos três vai Qual dos três o melhor Qual dos quatro aí você acha melhor vai A motinha Essa Porsche O Camaro Ou o JDM ali o Civic Comenta aí O que que vocês acham? Uma RS3 É uma RS3 Top Life de Tetra Agora olha aquela Maglaren rapaziada Falaram que é turbina trocada não sei Penelzinho ladrão Se eu fosse ele Se eu fosse ele Já estaria na cabeça Vou fazer meu tempo Esquece correr contra Que vai ser meio difícil hein bicho Falaram que é O cara esqueceu de largar. E aí, Porsche ou McLaren? Quero ver quem acerta, hein? 900 WHP e 850 Turbo S. Lembrando que o Turbo S é uma tração integral para quem não manja e aqui é uma tração traseira. Então os senhores vão ver o pulo que dá um Porsche Turbo. Mas aqui de alta, fala mais. A máscara, perdão, olha nós aí. 150 CV 4x4. Rapaziada, 900 CV de roda. Tem noção disso? 1000 CV. Essa McLaren tá um absurda. Oi, irmão, tá tranquilo? Beleza? Prazer, velho. Mano, vamos lá, qual é o seu carro? É um Audi TT RS 2021. Legal, preparação. Ele tá em estágio 2, tá com mapa de motor, mapa de câmbio, Dom Pipe. Então de roda, 400 CV. De roda? É. Nesse aqui eu prefiro deixar o mapa assim mais conservador. Legal. Tempo de pista aí, qual é o seu esperado? É a primeira vez que ele vai andar. Primeira vez? Primeira vez. Então tudo aqui é uma surpresa, né? Uma surpresa. Bom, cara, o dia hoje tá bonito, então... Graças a Deus. Valeu, obrigado. Obrigado, irmão. Tadinho, velho. Aqui dizia pra hoje. Oi, uai! Tadinho, velho. Deixa em minutes más de vezinya. Sempre lo você vai ficar perdido. No! Tadinho, velho to designing. Tadinho, velho. Tadinho families, né? Tadinho, velho. Tadinho, velho, 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 que tem hora de Moochê morte. Pneuzinho roubado Meu Deus Meu Deus, quase bateu velho, quase bateu Paralho, meu coração disparou velho, peraí Pneuzinho roubado 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 Pneuzinho Pneuzinho roubado 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 Pneuzinho roubado